O meu coração vem agora em Tua presença para clamar O Teu sacrifício bendito enche de bênção deste lugar O Teu sangue louco a mar, ó Senhor venha me dar brilhar Deus te sangue reivindor, vem tocar mim o Teu amor E agora em Tua casa a alegria invadirá Pois o som da Tua voz entre nós se espalhará Quando me dá, tanto mais pode voar Glória a Deus! O meu coração vem com a mar, ó Senhor venha me dar brilhar Precisa de reivindor, vem tocar mim o Teu amor E agora em Tua casa a alegria invadirá Pois o som da Tua voz entre nós se espalhará Quando me dá, tanto mais pode voar 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 Quando me dá, tanto mais pode voar